MÚSICA Meu Deus, esta é a triste realidade de cada um de nós. Sem Deus, pó, terra. Com Deus, a eternidade. MÚSICA Seja lá vão, fica a negra saudada. Viver era o que eu mais queria. Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida. Andei para cumprir meu destino. Eu também fui menino e agora estou aqui. Meus passos se afastaram de mim. Já não posso ouvir, nem sentir os meus passos. A vida passou a correr, a nascer à vida. Minha vez, morrer é só um passo. 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 Nosso Salvador Eu sei que o caminho é cumprido Mas Jesus é amigo de alma e coração Foi Ele que morreu na cruz Para termos a luz e termos salvação Envio da terra para o céu um abraço Envio da terra para o céu um abraço Envio da terra para o céu um abraço